Hum, oi gente, infelizmente é grave o estado de saúde do ex-galã e ator global da TV Globo, José Maia. O famoso foi internado no Centro de Tratamento Intensivo, CTI, no Hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, nessa última sexta-feira 17, após sofrer um sangramento alveolar nos pulmões. Os médicos optaram por interná-lo na CTI devido à sua idade e o seu histórico de doenças. Na verdade, apesar de grave, o estado de saúde do ator é estável, sem alteração. Na última sexta-feira, ele fez uma postagem comemorando os 500 mil seguidores do Instagram e muita gente comemorou. O sangramento alveolar costuma ser associado a doenças autoimunes. Os principais sintomas são dispineia, falta de ar, tosse, tosse com sangramento e infiltrados alveolares. No caso de José Maia, o problema teria sido identificado por meio de uma tomografia. O ator está aposentado desde 2017, quando foi acusado de assédio por uma figurinista da TV Globo. Desde então, vive recluso em sua casa em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. A gente fica torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível e retorne ao seu descanso ou às suas redes sociais. Flávio Social, tchau, tchau!